Hoje a gente vai trazer para vocês o time do Cruzeiro comandado pelo Rogério Senne como deve ficar a provável escalação da equipe do Cruzeiro quem são os primeiros queridinhos do treinador a gente vai falar isso tudo para vocês só que antes eu queria dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OnFootball se você ainda não baixou o aplicativo da OnFootball é o primeiro link na descrição do vídeo tem para iOS e também tem para Android você baixa e instala no seu celular e fica sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol então baixa já o primeiro link na descrição e agora a gente começa a falar aí do time comandado pelo Rogério Senne porque começou as primeiras atividades do Rogério Senne já teve trabalho na terça-feira que esse foi aberto para a imprensa a imprensa pôde acompanhar e nessa quarta-feira a gente teve um trabalho fechado a imprensa não pôde acompanhar e certamente já começou aí os trabalhos táticos do treinador do Cruzeiro novo treinador do Cruzeiro depois de 3 anos e 12 dias a gente tem um novo treinador o Mano Menezes vinha comandando a equipe a gente já estava um pouco acomodado também com isso e agora uma mudança e mudanças certamente vai ter mudanças no time também porque o estilo de jogo do Rogério Senne costuma ser um jogo mais ofensivo em comparação ao estilo do Mano Menezes o Rogério Senne gosta de um time mais veloz foi o que ele mesmo disse na chegada do Horizonte e a gente tem aí os jogadores do Cruzeiro o Cruzeiro não deve contratar muito surge aí o interesse no Jobson, o volante do Santos mas a gente não sabe mesmo se vai acontecer contratações e se o Jobson vinha a gente não sabe também se ele vem para ser titular até porque ele não vem jogando na equipe do Santos e o Rogério Senne tem o elenco à disposição dele o mesmo que o Mano Menezes tinha e a gente começa aí a desmiuçar isso daí para ver como deve ficar a equipe comandada pelo Rogério Senne no primeiro trabalho a gente já pôde ver que o Wellington atacante de 20 anos, do Sub-20, do Cruzeiro deve ter oportunidades aí pelo menos de treinar com o profissional o Rogério Senne gostou muito da primeira participação dele ele foi bem no treino de terça-feira e deve ser observado pelo treinador no gol obviamente a gente deve ter aí o Fábio que vai permanecer nessa posição pelo menos é a tendência o Rafael também é um ótimo goleiro no banco mas o Rogério Senne não deve mexer nisso na lateral direita a gente sabe que o Orejuela se lesionou diante do Havaí por conta disso o Edilson deve seguir como titular só que tem um asterisco também nisso aí porque o Edilson foi expulso na última partida então o Rogério Senne não vai ter ele para a partida diante do Santos então a gente tem o Everton jogador do Sub-20 que vem sendo observado vem participando dos treinamentos com os profissionais já entrou em algumas partidas e o Rogério Senne também no São Paulo pelo menos deu muita oportunidade aos garotos da base ele também falou sobre isso na coletiva de apresentação então a tendência é que o Everton receba essa oportunidade essa oportunidade e na sequência da temporada o Rogério Senne deve mesmo ficar ali com o Orejuela e o Edilson observando sempre o Everton a gente fica na torcida para que ele vingue e que dê certo no futebol profissional do Cruzeiro e na dupla de zaga a gente tem o Dedé e o Léo que vinham sendo os titulares duvido muito que o Rogério Senne mexa nisso para essa partida diante do Santos até porque o Dedé vem bem o Léo é um cara que está no Cruzeiro há muito tempo também o Rogério Senne respeita muito isso e nesses primeiros jogos pelo menos ele deve permanecer com isso entre os titulares mas a gente tem duas boas opções no banco de reservas pelo menos para observar que é o Fabrício Bruno e esse eu nem considero mais um jovem já atuou na Chapecoense em jogo de Libertadores no Cruzeiro já entrou em algumas oportunidades não tantas também e tem o Kaká também esse um jovem promissor que eu acho até que não recebeu tantas oportunidades como deveria receber aqui no time do Cruzeiro porque algumas partidas que ele fez foi bastante boas e eu acho que deveriam dar mais oportunidades para o Kaká principalmente para jogar o lado do Dedé ali para a gente ver como fica a sincronia dos dois na lateral esquerda o Egídio não vem tão bem aliás não vem bem mesmo vem numa fase ruim o Egídio e o Dodô também não vem bem mas em comparação acho que o momento do Dodô talvez seja um pouco melhor em comparação ao momento do Egídio e a gente também tem o garoto Rafael Santos esse que teve pouquíssimas oportunidades também no time do Cruzeiro ele entrou naquele jogo do Cruzeiro contra o Bahia mas ele entrou como uma espécie de ponta nem entrou tanto como um lateral e também foram poucos minutos em campo mas é um jogador que também dá para o Rogério Senna observar e obviamente ele vai observar sim mas acho que nesse primeiro momento do Rogério Senna no Cruzeiro talvez ele permaneça aí com o Dodô entre os titulares a gente não tem essa certeza também mas pelo menos é a tendência porque a gente sabe que o setor defensivo do Cruzeiro até que vem funcionando o problema do Cruzeiro maior é o setor de ofensividade o setor de ataque do Cruzeiro que não vem funcionando então certamente aí a dúvida deve ficar entre o Egídio e o Dodô o Dodô em primeiro momento ao meu ver em relação aos últimos jogos largaria na frente mas a gente não tem como saber a cabeça do Rogério Senna somente no final de semana a gente vai ter essa confirmação aí e no meio de campo acho que aí deve ser o setor de mais mudanças pelo menos em relação às escalações que vinha tendo o Fortaleza o Rogério Senna não deve permanecer com o Robinho jogando pelo lado direito isso porque dificilmente a gente vai ter aquela dupla de volante Henrique e Ariel Cabral acho que o Robinho passa a ser o segundo jogador de volância do time do Cruzeiro deve ser Henrique e Robinho falo isso do Henrique assim como eu falei do Léo porque o Henrique é um cara que tem muitos jogos tem uma história muito grande pelo Cruzeiro e o Rogério Senna obviamente sabe disso e dificilmente vai mexer nisso agora mas ele também sabe que no banco de reservas ele tem o Ederson, um jovem da base e como a gente já disse o Rogério Senna trabalhou muito bem com os garotos da base lá no São Paulo talvez o Ederson comece a aparecer ganhando um pouco mais de espaço seria muito interessante e o Robinho talvez ali dividiria essa função com Ariel Cabral com Ariel Cabral o reserva imediato dele tem o Jadson também no banco de reservas que veio do Fluminense e não foi tanto aproveitado assim pelo Mano Menezes chegou a entrar muito no início da temporada mas agora nas últimas partidas não vinha sendo tão aproveitado e aí o setor mais ofensivo ali de meio de campo tem muitas dúvidas porque falta ao Cruzeiro um jogador de característica de jogar pela direita que a gente tem aí o David, o Marquinhos Gabriel, o Pedro Rocha mas todos esses jogadores têm características e vinham jogando pela esquerda o David jogou no Vitória pela esquerda no Cruzeiro sempre pela esquerda chegou até algumas partidas jogando na direita mas improvisado não é o a origem dele não é de jogar pela direita assim como o Pedro Rocha o Marquinhos Gabriel desses aí é o que já fez essa função lá no Corinthians talvez poderia fazer também no Cruzeiro até por conta disso eu o coloquei aí entre os titulares jogando nessa função pela direita que vinha fazendo o Robinho mas como eu disse talvez o Rogério Senna faça essa mudança e coloca o Robinho aí como segundo volante no meio de campo centralizado deve ficar aí o Thiago Neves fazendo essa função pelo menos em primeiro momento enquanto a gente não tem o retorno do Rodriguinho e também tem uma observação nessa função do Thiago Neves que a gente tem o Maurício da base aí como opção para o Rogério Senna para colocar no lugar do Thiago Neves Maurício fez bons jogos aí pelo Sub-20 também na seleção de base também vinha muito bem e chegou a entrar bem nas partidas que teve oportunidade foram poucos minutos e o Rogério Senna certamente vai querer observar mais de perto o jogador na esquerda a gente deve ter o Pedro Rocha como titular e o David com reserva imediata aí o David que também entrou bem contra o Havaí mas ainda não conseguiu ter uma regularidade muito grande jogando pelo Cruzeiro a gente sabe que se destacou muito no Vitória no Cruzeiro em nenhum momento chegou a ser titular da equipe sempre foi utilizado só quando precisou mas ainda falta aquela sequência para ver como vai responder dentro de campo o David e no setor de ofensividade a gente sabe que o Rogério Senna pelo menos lá no Fortaleza tinha um jogador fixo ali um camisa 9 de origem lá atualmente era o Wellington Paulista inclusive que já jogou com a camisa do Cruzeiro velho conhecido da nossa torcida e no ano passado tinha também o Gustavo que chegou aí para o Corinthians o Gustavo né então certamente ele vai querer manter essa opção aí não vai jogar com o falso 9 e acredito que em primeiro momento o Sassá esteja na frente do Fred até por conta do momento do Fred o Sassá fez gol no final de semana então já tirou um peso das costas que era sequência sem fazer gols e o Fred ainda está com esse peso de muitos jogos sem marcar mas obviamente o Rogério Senna sabe aí da história do Fred também vai querer aproveitar ele duvido muito que encoste ele no elenco acho que isso não vai acontecer e uma outra opção para esses dois aí para a vaga desses dois é o Wellington o Wellington chegou treinou terça-feira com o Rogério Senna o Rogério Senna gostou muito do trabalho do Wellington de 20 anos do sub-20 do Cruzeiro e ele fica como opção então para essa partida aí diante do Santos o Rogério Senna está observando ele nos trabalhos do profissional parece que vem agradando o jovem atacante do Cruzeiro e parece que saiu na frente até do Vinícius Popó aí em primeiro momento o Vinícius Popó é um jogador muito promissor mas o Wellington parece que está se destacando nos treinamentos aí o Rogério Senna parece que vem gostando principalmente nessas duas atividades de terça e quarta-feira talvez apareça como opção a gente falou desse setor de ofensividade no Fortaleza o Rogério Senna vinha usando o Osvaldo e o Wellington Paulista então talvez o Rogério Senna possa até escalar dois centro-avantes aí na equipe do Cruzeiro talvez um Sassá com o Fred o Sassá com o Wellington o Fred com o Wellington então a gente vai ter que aguardar para ver isso uma pequena análise de dois dias de trabalho do Rogério Senna no Cruzeiro não tem como a gente cravar aqui uma escalação exata mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e participa nos comentários dizendo aí qual seria a sua escalação titular do Cruzeiro se você fosse o Rogério Senna pelo menos nesse primeiro momento então esse foi o nosso vídeo de hoje esperamos que tenham gostado se inscreva no canal deixa o gostei no vídeo e participa nos comentários com a gente interagindo e deixando sempre a sua opinião e aí e aí